Senhoras e senhores, eu quero ser muito breve. Nós do PSOL votaremos contrários a esse mais novo empréstimo. Deputado Robson Leite, que deu parecer favorável aqui pela Comissão de Cultura a esse novo empréstimo, seria interessante saber que, baseado em dados do Tribunal de Contas do Estado, portanto, são dados públicos, que todos aqui têm acesso, eles chamam a atenção para o endividamento do Rio de Janeiro, nos últimos tempos, principalmente, deputado Paulo Ramos, do governo Cabral. Não foram poucas, às vezes, nessa casa, que nós votamos por novos empréstimos, novos empréstimos, e a base vota cegamente, ou talvez, para não ser injusto com os cegos, porque certamente muitos não votariam assim, votam sem qualquer critério, sem qualquer cobrança, sem qualquer satisfação de que empréstimos são esses. Presta atenção, deputados. Esses dados do Tribunal de Contas mostram que, no orçamento, a dívida interna e externa, hoje, ultrapassa os R$ 66 bilhões. Eu vou repetir, a dívida interna e externa ultrapassa os R$ 66 bilhões. Em 2007, ano que esse governo começou, era de R$ 49 bilhões. Então, houve um acréscimo de 32% de endividamento do Estado. Isso devia estar na cabeça de cada um dos deputados e deputadas, na hora de votar mais um empréstimo de R$ 3 bilhões. Mas não, vota, obedece, cala-se, submete-se. É inacreditável o grau de subserviência desses deputados da base para qualquer coisa que o governo encaminha para cá. É vergonhoso, é de dar vergonha alheia o que vossas excelências fazem nesse plenário, no que diz respeito aos desejos desse governo. E mais do que isso, deputado Paulo Ramos, mais do que isso. Em 2013, o governo pretende pagar com o serviço das dívidas R$ 5,6 bilhões. E aí é que eu chamo a atenção, deputado Robson Leite, que vale a pena. Isso significa 75% a mais de pagamento da dívida do que em 2007. Mas o mais interessante é o seguinte, em 2013, se o governo cumprir o que vai estar dizendo, ele vai pagar de dívida 8% do seu orçamento. 8% do orçamento do Rio de Janeiro vai se destinar a dívida, pagamento de dívida. Significa que é mais do que ele paga na saúde, a saúde é de 7%, mais do que ele paga em transporte, que é 4%, mais do que ele gasta com escolas técnicas, que é 3%, em universidades, mais do que ele gasta em saneamento, que é 2%, mais do que ele gasta em assistência social, que é 0,8%. E a cultura, deputado Robson Leite, é de 0,4%. De pagamento de dívida, que os senhores estão votando desfavoráveis aqui, é de 8%. E a gente está dizendo sim, pode se endividar. Pode se endividar, porque não vai ter dinheiro para aquilo que a gente precisa. E é por isso que hoje, essa casa está lotada aqui de funcionários, hoje são os analistas de controle interno, mas poderiam ser os médicos, poderiam ser os enfermeiros, poderiam ser os professores, poderiam ser os policiais militares, poderiam ser os bombeiros, porque o conjunto dos servidores públicos está absolutamente insatisfeito. Porque boa parte, ou não tem um plano de cargos e salários, ou não tem um salário decente, não são recebidos por esse governo, não há investimento no funcionalismo público. Esse endividamento, que está falando aqui da linha 4 do metrô, muito bem lembrado pelo deputado Luiz Paulo, de um projeto que já está 70% a mais, e ainda tem uma outra coisa. Linha 4 do metrô, que faz o pior trajeto, que faz e insiste no trajeto e no modelo tripa. De linha reta, não cria o metrô em rede. Temos o metrô mais caro do Brasil, mas temos também, deputado Luiz Paulo, o pior metrô do Brasil. É o mais caro e é o pior, porque essas obras satisfazem as empreiteiras, mas não satisfazem a população do Rio de Janeiro. Por isso nós emendamos e vamos votar contra quando voltar para casa. Obrigado. Próximo deputado inscrito para discutir a matéria.